E nós vamos nesse podcast falar com o pastor Aurivan Marinho, vamos falar sobre a esperança no Evangelho, de que forma nós como igreja brasileira, tiramos um pouco da esperança que deveríamos no Evangelho e colocamos talvez a esperança em movimentos ou pautas políticas. De que maneira nós podemos retornar a essa esperança e de que forma o Evangelho é capaz de transformar a sociedade, coisa que algumas agendas, algumas ideologias não são capazes de fazer. Então você que está nos acompanhando aí, você vai estar participando aqui junto comigo dessa entrevista e eu quero te lembrar que você pode se tornar mantenedor da consciência cristã. Você pode acessar conscienciocristã.org.br e você pode acessar DOI e se tornar mantenedor. Outra coisa que você pode fazer para contribuir com o nosso evento é por meio do depósito em PIX, transferência em PIX. Você pode acessar, o pessoal vai colocar o QR Code na tela, onde você pode abrir o aplicativo do seu celular, você pode direcionar o aplicativo do seu celular ao QR Code por meio do aplicativo do banco. Se você acessar por meio da sua câmera, você não vai conseguir. É necessário entrar no aplicativo do banco e lá você vai para a área do leitura do PIX, do QR Code e você vai então fazer a sua doação. Lembrando que o nosso evento, ele é totalmente gratuito, mas os custos do evento, obviamente, para você acessar aqui ele é gratuito. Mas existem custos e esses custos precisam ser pagos e para isso nós dependemos da doação e da oração daqueles que estão nos assistindo. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui com o pastor Aurivan Marinho. Pastor Aurivan, seja bem-vindo. Alegria poder conversar com o senhor novamente nesse evento. Boa tarde, Lázaro. Boa tarde a todos os irmãos que nos assistem. Mais uma alegria estar aqui participando da 25ª Consciência Cristã e certamente também uma oportunidade especial desse contato com todos aqueles que participam da consciência de maneira online. Pastor Aurivan, na sua mensagem recente, a mensagem agora que tivemos no evento, o senhor falou sobre essa esperança que muitas vezes pessoas colocam em agendas ou em ideologias e acabam suplantando o evangelho em seus corações. Nós tivemos aí, recentemente, no cenário político brasileiro, a participação ativa de muitas igrejas, de muitas pessoas, às vezes até com um comportamento um pouco que religioso do ponto de vista da crença na ideologia. Eu queria que nós pudéssemos pensar aqui sobre os danos que isso causa para a igreja e o que devemos fazer para evitar esse tipo de coisa. Então, Lázaro, eu expus aqui hoje os quatro primeiros versículos do capítulo 3 de Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses. E o versículo 3, o apóstolo Paulo diz que aqueles que morreram com Cristo na sua morte, que, consequentemente, ressuscitaram para uma nova vida, essa nova vida, ela está escondida com Cristo no céu. E aí, o que é que acontece? Nós estamos diante de um mundo muito difícil para a igreja, para a sociedade de um modo geral. Muita violência, saímos de uma pandemia, com muita pobreza, com muita morte, com muita desesperança. E é muito fácil você, como cristão, colocar os seus olhos nessas coisas. Seja no sucesso, na riqueza, no trabalho, quando essas coisas lhe vêm. Seja quando vêm aquelas coisas difíceis que você tem dificuldade de superá-las. Então, você põe os seus olhos ali e, às vezes, você esquece do seu Salvador. E que você tem uma vida escondida e que essa vida vai ser manifestada. Até que essa vida venha, até que esse Salvador venha e ele virá na sua segunda vinda, e aí ele vai consumar essa obra, a obra da glorificação na igreja, até que isso aconteça, a gente corre, a gente está sujeito a muitas tentações. E uma delas é colocar a nossa visão de redenção no próprio mundo. E um dos instrumentos é a política. Então, de repente, você não percebe, mas todas as suas expectativas se voltam para aquele candidato, para aquela ideologia. Por exemplo, eu vi muita gente, depois do resultado das eleições, dizendo, e agora, o que vai ser da igreja? Como assim? O que vai ser da igreja? A igreja, ela está onde sempre esteve, nas mãos de Cristo. Então, se a eleição de um ou de outro político vai trazer menos liberdade religiosa, a gente também percebe que, historicamente, a igreja enfrentou desafios na política. Impérios, impérios contra a igreja. E a igreja não se rendeu. A igreja não se enfraqueceu. Pelo contrário, todas as vezes que a igreja esteve diante de um sistema que lhe opôs, lhe fez oposição, essa igreja se uniu, essa igreja se purificou, essa igreja se santificou. E encontrou em Cristo autoridade suficiente para continuar pregando o evangelho. Então, é isso que eu defendo. É normal que a igreja se identifique com uma ideologia mais do que com outra, mais com candidato do que com o outro. E a igreja, não a igreja-instituição, mas os seus membros, ela participe da vida política, mas não como se aquilo desesperadamente fosse a esperança da igreja. Como se a igreja dependesse daquilo para ser igreja. Por exemplo, é evidente que a dependência do candidato, da ideologia que está no poder, nós temos um ataque maior aos valores da nossa fé. A gente sabe disso. Ora, mas aqui é outro detalhe. A quem o senhor confiou a missão de ser coluna e baluarte da verdade? Não foi o Estado. O mundo é corrompido. O sermão do monte, já dizia Lodionis, ele não se encaixa no mundo. A gente não pode requerer do mundo. Agora, nós temos que ser cuidadosos, é para que a igreja, ela não venha suprimir o evangelho em nome de alguma pauta e achar que aquilo é cristianismo. Não, isso aí é ideologia. A ideologia, ela se identifica muitas vezes com alguma pauta da igreja e às vezes até por motivações políticas mesmo, interesseiras. Mas a igreja tem que entender que quem vai guardar a verdade, quem vai preservar, é a igreja, através da pregação, mas também uma vida que seja diferente de tudo que é Estado. Então, esse cuidado nós temos que ter, porque, do contrário, fica a igreja se degladiando, se dividindo por causa desse e daquele político. E retiramos os nossos olhos do alto e perdemos a nossa perspectiva de fé em Cristo. E quando pensamos que não, a nossa segurança e a nossa expectativa está no homem. E aí vem o quê? A frustração, o desencanto, a desilusão. Muita gente entrando em depressão mesmo por causa da situação política. Não, vamos orar. Está na mão de Deus. O Senhor está onde sempre esteve, assentado no alto e sublime trono. E Ele concede à sua igreja os meios que ela precisa para perseverar e prevalecer, mesmo no mundo completamente oposto. É interessante que eu acredito que um dos testes, o Senhor falou muito aí e reforçou a ideia de que o problema está onde eu ponho a minha esperança. Esperança é esperar. Esperar em quem eu espero é para quem eu me movo. Qual seria um teste para saber sobre onde está a minha esperança? Eu sei que, por exemplo, algumas pessoas, dependendo do resultado político, mas, por exemplo, pessoas que, com determinado resultado, elas entraram em depressão, por exemplo, essas pessoas, de fato, elas estavam, na realidade, pondo seus pés firmados sobre uma esperança que foi movida. Qual seria um teste para saber se a minha esperança realmente está no lugar certo? Então, se eu vou conversar com uma pessoa dessa, ela vai dizer que não. Ela vai dizer, não, eu estava fazendo tudo isso por causa de Cristo. Por causa da igreja. Mas eu acredito que essa pessoa deveria fazer um teste avaliando a sua vida com princípios básicos da fé. Ela diz que estava fazendo aquilo por causa da igreja, mas qual é o seu grau de comprometimento com a igreja? Com o culto a Deus. Esse é um detalhe. Ela diz que está fazendo aquilo ali porque está lutando pelos valores. Mas como é que ela lida com os seus negócios? Que tipo de profissional ela é? Porque, pastor Lázaro, nós somos hábeis em criticar os pecados da sociedade e dos políticos, sobretudo. Mas, meu querido, a gente tem muita coisa para olhar para dentro da igreja. Chegou um momento agora que parece que a igreja não tinha mais pecado. Todos os pecados estavam no mundo e a igreja lutar contra o mundo. Estavam na política. não. Então, assim, examine. Como é que você amanhece o dia pensando nas coisas do alto? Você pensa em Cristo como sendo aquilo que Paulo disse? Todos os tesouros estão escondidos nele. Se você pode afirmar isso, que você anseia pela volta de Cristo, sua esperança está nele na eternidade e que você tem um coração que se deleita nas coisas do céu? Então, você vai dizer não, eu... Minha esperança é Cristo e eu preciso rever porque talvez nesse... nessa efervescência política eu tenha tido comportamentos, eu tenha tido atitudes secularizadas, mundanas, carnais e que eu preciso rever essas coisas. eu digo que é por aí. Como pastor, o que nós devemos fazer como pastores? O que nós devemos fazer para ajudar a igreja a ser sal e luz nesse mundo? Como nos foi pedido, mas sem cairmos nesse erro? Eu vou repetir aqui o princípio paulino na carta aos Colossenses em que ele queria combater um movimento que tinha pelo menos quatro braços, gnosticismo, o legalismo, o misticismo, o ascetismo. Eu acho que tudo isso está muito presente na igreja brasileira em que na tentativa de manter os irmãos ali firmes e inabalados na fé e que eles pudessem continuar sendo uma igreja sal da terra e luz do mundo para aquela época, ele traz Cristo de volta aos olhos da igreja, aos olhos da fé da igreja. E se Cristo de vocês habita nele toda a plenitude, todos os tesouros de Deus estão escondidos nele, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a redenção, a esperança da igreja, ele é o cabeça, o redentor. Então, por que vocês vão seguir isso e aquilo se Jesus é altamente suficiente para a salvação, mas também para o crescimento espiritual, para uma vida vitoriosa sobre o pecado? Então, o que é que Paulo faz? ele traz Cristo. Então, pastor Lávio, nós precisamos ter cuidado com o corpo. Nós precisamos perguntar se estamos pregando Cristo. Eu acho que o começo é repensar nossa mensagem. Nós estamos doutrinando a igreja, nós estamos pautando a igreja no evangelho. A nossa mensagem tem o objetivo de ensinar o evangelho ou simplesmente de mexer com as emoções das pessoas, de fazer com que elas saiam dali se sentindo melhor. A minha mensagem, ela tem um conteúdo bíblico voltado para ensinar as doutrinas da graça ou simplesmente para provocar alta ajuda. Terapia nas pessoas. E aí, ter muito cuidado com o discipulado que a gente está fazendo com aqueles que estão entrando na igreja. e eu acredito que esse discipulado ele tem um aspecto específico para todo crente que vem de uma igreja ou que ele acabou de se convertir, mas aquilo, o púlpito é o melhor instrumento de discipulado. Todas as vezes que você se levanta para pregar o evangelho, você está discipulando a igreja no caminho de Cristo. nós estamos nesse momento falando para diversas pessoas, muitas delas podem ter credos distintos do nosso, muitas delas podem até não ter credo algum, mas serem seculares no sentido de não crer em nenhum Deus. Qual mensagem o senhor daria para essas pessoas que, apesar de terem diversos credos, mas que colocaram uma certa esperança na política para um mundo melhor, porque não é algo ruim desejar um mundo melhor, mas que colocaram essa esperança e que talvez adoeceram a alma, o coração, até o corpo. Que palavra o senhor daria para essas pessoas, levando elas para a verdadeira esperança? Eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e desse esse recado bem pessoal para essa pessoa que está ali ouvindo nesse exato momento. Então, eu vou começar dizendo óbvio que eu naturalmente tenho o dever como homem de fé de respeitar todos os credos, de respeitar você se inclusive você é um ateu. Mas eu devo lhe dizer que se você olhar para a história, se você olhar para a própria experiência você há de concluir comigo que todos os instrumentos que oferecem esperanças nesse mundo eles têm se demonstrado absolutamente inúteis, incapazes de produzir essa esperança. Você que tem posses, você sabe que o seu dinheiro não lhe ajuda na hora do medo na hora da doença incurável na hora dos dramas na família quando descobre que o filho está nas drogas que a filha está envolvida com alguém que não presta você sabe que isso não tem resposta aqui e por isso as pessoas se agarram com qualquer coisa e aí surgem os credos as crenças as mandingas todo tipo de situação me lembro agora quando Pelé estava doente um apresentador na copa do mundo lotou disse olha não importa o seu Deus não importa a sua crença não importa quem você serve faça a sua reza faça a sua oração em prol do Pelé eu devo dizer para você que na bíblia não é assim há um único mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem somente ele é o caminho a verdade e a vida não há outro nome pelo qual possamos ser salvos a não ser Jesus Cristo a esperança que você busca a salvação que você precisa para essa vida e sobretudo para a eternidade ela não pode ser encontrada em qualquer lugar ela só vem de Deus e um meio determinado pelo próprio Deus é Jesus Cristo foi Deus quem constituiu Jesus o seu salvador o seu mediador se você for Cristo Deus usará de graça e de misericórdia ele encherá o seu coração de uma esperança que o mundo não pode dar e você terá uma segurança que ninguém pode te oferecer que você não pode comprar que o dinheiro não pode te oferecer então hoje venha Cristo lá onde você está renda-se diante dele e reconheça que a morte dele na cruz foi um propósito de redenção que ele ressuscitou ele está sentado num trono de glória ele reina sobre o universo ele tem um plano glorioso para essa história que os políticos não darão que ninguém pode dar e que ele vai redimir todas as coisas que quando ele voltar convém que eu e você estejamos nessa expectativa santa e gloriosa e assim estaremos com ele para todo sempre Deus te abençoe enchendo seu coração de esperança não num ídolo não numa ideologia não numa filosofia não numa simples religião mas em Cristo nele habita toda a suficiência de Deus toda a vida amém 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 amém